Sei muito bem dessa mina, ó me essa noite eu conheço É la voit, é la voit, é la voit Ela é deixe-se Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespera Eu senti-me a capa Eu senti-me a capa Eu senti-me a capa